Músicas anos 90, se conhecer toda seu lugar é num asilo de idosos. É preciso saber viver, segura o tchan, amarra o tchan, segura o tchan, 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 segura o tchan. Toma um banho de lua, fico branca como a neve, não aprendi dizer adeus, mas tenho que aceitar, de amores sem vão. É preciso amar as pessoas como... Tchan, tchan, tchan.